Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Era vermelha, laranja e amarela Que flor mais linda me trouxe a primavera E era verde, azul e anil E violeta, flor, arco-íris que surgiu Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Eu vi uma flor brotar no meu jardim Cheinha de flor, todinha só pra mim Era vermelha, laranja e amarela Que flor mais linda me trouxe a primavera E era verde A primavera chegou, é a nova estação Flores coloridas alegra o coração Primavera pra cá, primavera pra lá A natureza vai se alegra Primavera pra lá, primavera pra cá A natureza vai se alegra Bom dia, minha turminha linda do primeiro ano Tudo bem com vocês, meus amores? Hum, tenho certeza que sim, certo? Hoje é sexta-feira Dia 16 de outubro do ano de 2020 E hoje, sexta-feira A tia Lívia vai contar uma linda história para vocês Quem aí em casa gosta de historinha, hein? Hum, tenho certeza que todos vocês gostam de historinha, né, crianças? Então, olha só Vamos lá para a nossa historinha? O nome da historinha que a tia vai contar pra vocês É a sementinha Preste atenção Era uma vez Uma menininha muito linda Um dia, ela estava andando perto de sua casa Quando escutou um barulhinho Hum, quando a menininha olhou para o chão Sabe o que foi que ela encontrou? Hum, hum Uma sementinha Ela encontrou uma sementinha Mas tão linda essa sementinha A sementinha, então, começou a conversar com a menina Olha menina, eu sou uma sementinha A menina ficou toda encantada E veio a sementinha Então, a sementinha disse Menininha, olha só Você sabe qual é a estação do ano em que nós estamos? Hum, então a menina ficou pensando Pensou, pensou E ela não sabia E ela não sabia Aí a sementinha disse Menininha linda A estação do ano em que nós estamos É a primavera É a primavera A sementinha é a estação em que a natureza fica em festa As flores ficam muito mais bonitas E perfumadas Os pássaros também ficam em festa Eles ficam voando, olha só O tempo todo Pelo céu afora Voando e cantando É muita alegria É uma das estações em que a menina É uma das estações do ano mais bela Né, crianças? Só que a sementinha, então, explicou para a menina Menininha, eu estava aqui caída no chão Eu preciso ser plantada Eu estou precisando de um solo bem sadio De um solo bem fofinho Então, a menina ficou pensando Ficou pensando E sabe o que foi que a menininha fez? Ela, então, pegou a sementinha E levou para o jardim mais próximo da casa dela Certo, crianças? E o que será que ela fez com essa sementinha? Lá no jardim, próximo da casa dela Hein, meus amores? Será que ela chegou com a sementinha e jogou no chão? Hein? Não, ela não jogou no chão, não Ela foi plantar a sementinha Só que a sementinha, antes de ser plantada, disse Menininha linda, olha só Nós, sementinhas, precisamos de muita aguinha todos os dias Precisamos, olha só Da luz do sol Hum, e também para crescer linda Para eu poder crescer linda e saudável Eu preciso de muito amor e muito carinho Então, a menininha disse Não se preocupe, sementinha Viu? Porque todos os dias eu vou vir aqui Regar você e olhar como você está, tá bom? Eu não vou lhe abandonar Hum, então a menininha Sabe o que ela fez? Então a menininha foi até o jardim, olha só E plantou a sementinha Ela ficou lá Olha só A menina fez direitinho o que combinou com a sementinha Queria cuidar dela com muito amor e carinho Então, todos os dias a menininha ia lá Regava a plantinha, viu? E via como é que ela estava crescendo linda e saudável A sementinha ficou sendo a melhor amiga da menina É, ela então cantou assim Vamos ouvir, meus amores Como foi que essa sementinha começou a cantar? Hum, presta atenção Olha só Eu era uma sementinha Fui plantada em um jardim Com o tempo eu fui crescendo E fiquei tão bonita assim Tralalalá, tralalalá Preciso de muita água Preciso também do sol Tralalalá, tralalalá Assim poderei crescer e ficar Bonita assim Tralalalá, tralalalá Tralalalá, tralalalá Tralalalá, tralalalá E também precisou de água Todos os dias para ser regada Não é isso? Hum, essa flor para ficar linda assim Ela também precisou de quê? De muito amor e muito carinho Não foi, meus amores? Que legal, né crianças? Vocês gostaram da historinha que a Tia Lívia contou? Hein? Hum, que bom que vocês gostaram Olha só Quem aí em casa lembra como é o nome Olha só Da historinha que a Tia Lívia acabou de contar Hein? Qual era o nome? Hein, crianças? Era qual? A sementinha Não é isso? O que foi que aconteceu nessa historinha, hein? Ah, uma menininha encontrou uma sementinha jogada no chão, não foi? Na calçada Hum, e essa menininha? Ela teve uma boa atitude? Teve? Hum, ela teve sim Uma ótima atitude, não foi? Qual foi a atitude dela? Ela levou a sementinha, não foi? Até um jardim E plantou a sementinha Mas essa menininha, olha só Só plantou a sementinha e largou lá? Não O que foi que aconteceu? Ela deu muito amor, mas muito amor E carinho para a sementinha E também, olha só O que é que as plantinhas precisam As sementinhas precisam Para crescerem lindas e saudáveis? Hein? Quem lembra? Precisa de quê? Precisa de água Precisa da luz do sol Precisa de quê? De um solo bem fofinho E precisa também, olha, de muito amor E muito carinho Não é, meus amores? Não é, meus amores Não é, meus amores? Um grande beijo Um grande beijo no coração de cada um de vocês Fica com Deus E um ótimo final de semana para todos Tchau, crianças Tchau, crianças Tchau, tchau Tchau, tchau